E aí Amanda, escolha a posição que você quer sentar pra mim E aí Aline, escolha a posição que você quer sentar pra mim E aí Juliana, escolha a posição que você quer sentar pra mim Quando eu pego essa onda, fico doida até demais As meninas no Roça Rosa, os homens fregando atrás Vai, vai, senta Aline Você quer sentar de frente Vai, vai, senta Juliana Você quer sentar de lado Vai, vai, senta as Amanda Você quer sentar de quase Você quer sentar de quase O crime tá rolando no pique da putaria Putaria Pode ser mais coisazuna Pode ser mais, pode ser mais, pode ser mais coisazuna E aí Amanda, vai, senta as Amanda E aí Aline, vai, senta Aline Já é, já é Juliana Vai, senta, senta Juliana Senta por cima da pica Vem menina, vem menina Senta na penta, penta, penta na pica Pode ser mais coisazuna Pode ser mais coisazuna Chama Pode ser mais coisazuna Pode ser mais, pode ser mais, pode ser mais coisazuna E aí Amanda Vai, senta as Amanda E aí Aline Vai, senta Aline E aí Juliana Vai, senta, senta Juliana Senta por cima da pica Vem menina, vem menina Senta na penta, penta, penta na pica Pode ser mais coisazuna Pode ser mais coisazuna Chama Chama